Eles exibem com orgulho o troféu que credenciou a equipe a entrar para a elite do futebol de 5. Esse é o time da Escola de Cegos do Maranhão, vice-campeão do brasileiro de futebol de 5. Com o segundo lugar, os maranhenses garantiram o inédito acesso à Série A da modalidade para a competição do ano que vem. O Maciel foi o artilheiro da equipe com três gols. Um sonho realizado, desde quando eu cheguei no time em 2014, que a gente traçou essa meta, depois chegou mais gente, os goleiros chegaram, a gente traçou essa meta de colocar o nosso time na elite. E aí hoje a gente conseguiu realizar esse sonho, graças a Deus. O brasileiro de futebol de 5 da Série B foi realizado no mês passado na cidade de São Paulo. Na decisão super disputada, a Escola de Cegos do Maranhão encarou de novo a equipe maestro do Paraná. No primeiro encontro entre eles, deu o Maranhão. Mas na final, a equipe paranaense maestro conseguiu vencer os maranhenses nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Bastante difícil, tinha times de oito estados diferentes, inclusive com estrangeiros contratados. E foi bastante difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. O futebol de 5 é uma modalidade paralímpica, realizada em uma quadra de futsal adaptada. O futebol de 5 tem algumas particularidades, alguns detalhes. A bola, por exemplo, ela tem um guiso, que serve para orientar os jogadores. E também, cada time pode levar para a quadra dois goleiros, já que um é o goleiro chamador. Ele fica assim, atrás do gol adversário, orientando os jogadores o caminho do gol. Marcel, para a esquerda é o lado livre, e o teu lado direito tem três na barreira. Marcel, meio, meio, vai. Boa! O outro goleiro da equipe é o Thiago, que também tem experiência em outras modalidades. Para mim é muito gratificante, porque já jogo futebol de campo, jogo futsal, mas aqui é uma experiência totalmente diferente, entendeu? São sensações novas, e conquistar esse acesso, esse título com esses meninos, para mim não tem coisa mais gratificante do que ter o sorriso no rosto deles. Bom, o acesso à Série A eles já conseguiram. Agora o próximo desafio é manter o Maranhão na elite do futebol de 5. Nós estamos perseguindo essa Série A já há uns 5 anos. É só para você ver como não é tão fácil o futebol de 5. Faz uns 5 anos que nós estamos lutando para subir para a Série A. Nós estamos na elite do futebol de 5, a partir do ano que vem, se Deus quiser. Vamos lá. Luta, luta, censei, censei, extrema, extrema, extrema que morrer. Vamos, boa. Vamos.